Que tamanho de pereba! Olá pessoal, este é mais um Top Pereba. Digo, digo! Top 10 aqui do portal sonage.com e neste vídeo vamos rever as melhores cantadas ao vivo da TV. Começando por ele, Tino Júnior, que na maior cara de pau dá em cima de seu colega de profissão. Ô Fernanda, mudando de assunto agora, eu passei por uma situação curiosa essa noite, sabia? Qual situação? Eu sonhei a noite toda com você, eu sonhei que você era um cofre. Um cofre? Um cofre, passei a noite toda tentando descobrir os seus segredos. Ah, nenenzinho, até já, querido. Em nono lugar vem o Fred, malandro, aproveitou enquanto a repórter deu uma deixa pra dar uma cantada. Nada, depois de amanhã faz nove meses que eu não beijo na boca, a situação não tá fácil não. Ah? Pode arrumar uma pra mim aí, arruma não? Loira, morena, ruiva. Você tem alguma amiga gêmea assim? Posso deixar eu fazer um pedido pra você, um pedido especial? Tem uma palavra que eu acho assim que carioca falando é um absurdo. Deixa eu te falar, você repete pra mim. Por favor. Gostosa. Vai tirar uma onda. Grande, Fred. Me chamou de gostosa, hein? Tô me achando, tô me achando pra que ganhei, ganhei o dia, ganhei a noite, ganhei o jogo. Em oitavo lugar, o repórter gostosinho, que se encontra na maior saia justa ao entrevistar esta cidadã que cometeu atos criminosos. Então você confessa que arrombou o apartamento? Arrombei, eu que sou safada. E por quê? Ah, meu filho, eu adoro fazer sacanagem. Se você quiser experimentar. Quer fazer? Agora não. Agora não, mas depois pode ser? E aí, o que você ia fazer com esses objetos? Olha, os objetos, lógico que eu ia enfeitar a minha casa, né? E agora acabou presa. E agora xadrezinho. Você não tá nem aí pra situação. Rapaz, eu não tô nem aí não, mas se você quiser a gente faz. Bem direitinho e gostosinho. Me dê um beijo. Hum, sua expressão confirma que ele estava morrendo de vontade de aceitar o comite dela, hein? Safadinho. Em sétimo lugar, outra repórter que foi pega de surpresa pelo Ronaldinho Gaúcho. Confira só. Viu fazer o gol pras mulheres, né? Dia Internacional da Mulher, meia-noite. É verdade, né? Pra todas as mulheres. Tá namorando? Hã? Quer namorar comigo? Em sexto lugar vem o da Atena, que leva um papo super gostoso com Nádia Haddad. Confira só. E o Video News fica por aqui. Quem chega agora é José Luiz da Atena com o seu Brasil. Gente da Atena, tem um programa sensacional. Me despeço com um tchauzinho de Miss. Tchau, tchau. É, Nádia. Deus me livre, guarda. Você me pega uns 34 anos atrás, minha filha. Que mulher bonita, hein? Eu vou contar uma coisa pra você. Outro tchau desse aqui, eu desmaio. É uma tragédia eu entrar depois da Nádia. Melhor a Nádia ficar aqui até meia-noite e meia. Não ter bochado, não ter Nádia. Deixava a Nádia aqui pra mim. Tá rindo aí, né? Tá rindo aí, Nádia? Não faz mais isso comigo não, minha filha. Senão você me mata. Pô, parar com isso aí, ô. Você tá de brincadeira comigo. Olha lá, olha que mulher bonita. Bota uma mulher dessa na televisão, depois entro eu. Os caras vão assim, pô. Hein, Nádia? Pelo amor de Deus, esse tchauzinho de Miss. Tchauzinho de Miss. Como é que foi o tchauzinho de Miss? Eu não vi direito. Como é que foi? Mas tem um carão, não basta só o seu... Deus me livre, guarda. Ô Nádia, minha pressão tá subindo. Dá o remédio de pressão aí, pelo amor de Deus. A pressão tá subindo. Nádia, tudo bem com você, né? Eu tô ótima. E você? É ótima, não. Você tá maravilhosamente bem. Ó, você vai ter que me aturar, hein? É muito boa. Hoje de hoje eu tô aqui de tarde, eu sempre quero esse tchauzinho. Você se aguente. Eu não aguento. Tudo bem, eu me despeço assim, mas... Eu não aguento, semana inteira você fazendo isso. Eu já tô até... Olha a minha bochecha, como tá vermelha. Eu sou um cara meio desavergonhado. Agora você, eu vou contar... Ô Matilde, você me desculpe, menina, podia ser minha filha. Mas vou contar pra você, meu Deus do céu. Desculpa, então, a Matilde, mas olha, diga ela que não tem por que se preocupar. Ela tem um homem incrível em casa. A Matilde tem sim. Tem sim. Beijo, Nádia. O meu tá da tena. O que eu faço aqui agora, hein? Não dá nem pra eu ler as notícias aqui agora. Mulher me tirou dos eixos. Ah, eu vou me recompor, tomar um cafezinho aí, tomar uma água com açúcar e voto. Então, já, já, me ajuda aí, me espera aí. Daí, mexe no controle que o Brasil, gente, tá só começando. Viz Maria. Bangalô, três eixos. Em quinto lugar, vem a Cláudia Carla, que levou uma cantada ao vivo. Ao vivo, de um caminhoneiro. Você quer namorar, tia Helpe? Eu sei. Você quer levar tia Helpe na sua boleia? Não. Eu não sou tia boleia. Quem eu sou? Você é um caminhoneiro? Eu sou um caminhoneiro. Em quarto lugar, Cristiane Espina, que esbanjando sensualidade, deixa o Milton Neves esbanjando palavras. E você que foi lançada pelo Milton Neves no golaço da Rede Mulher, né? Aliás, a mais bonita. Você dá de 20 a 0 na Renata Fan. Olha que honra, gente. Olha isso que eu tia isso do Milton Neves. Foi uma honra pra mim ser meu tédio. Seu decote maravilhoso aí não tem borracha. O dela tem. Em terceiro lugar, Neto, esse não perde uma, jogando sua lábia em cima de Ticiana de Las Boas. Obrigada, Neto. Imagina, você tá mais linda. Pela sua participação aqui. Você tá mais linda. Mais cheinha, mais... E em segundo lugar, Regina Volpato levando uma cantada de Franklin. Tá solteira? Ai, que vergonha. Que vergonha. Eu tô solteira. Ah, também tô solteira. E tá só alegria. É brincadeira, mas é brincando que se diz a verdade. Não é verdade? Em primeiro lugar, de novo ele, Neto, jogando todas suas palavras em cima de Renata Fan. Safadene, com PH ainda. Bom mesmo assim, Renata Fan. Você tá uma gata pra falar com você. Cada dia que passa tá ficando mais bonita com essa voz rouca. O que eu penso é o seguinte. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Top 10 aqui do canal. E até a próxima pereba. Viva, viva. Até o próximo vídeo. Kiko. Tchau. Gostou? Então encaminhe pros seus amigos, olha. Tá esperando. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto